Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês acontecimentos que aconteceram com o Léo Santana nos últimos tempos Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, nesse meio de mostrar os acontecimentos que aconteceram com o Léo Santana Eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você já é um inscrito aqui no canal, deixe seu like aí pra estar ajudando o nosso canal E ajudar esse novo conteúdo que eu estou trazendo aqui pro canal E como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar acontecimentos que aconteceram aí com o Léo Santana ultimamente E o primeiro acontecimento que eu vou mostrar aqui de Léo Santana pra vocês Foi quando o Léo Santana agora no carnaval estava fazendo um show com a Anitta E ele ficou bastante estigado E esse vídeo repercutiu bastante, essas fotos também repercutiu bastante E assim foi um dos assuntos mais comentados na internet na época Então o primeiro acontecimento que eu vou mostrar, que eu mostrei aqui pra vocês Foi quando o Léo Santana foi fazer o show com a Anitta e ficou bastante estigado É, nesse, 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 nesse acontecimento que eu trouxe pra vocês aqui Léo Santana tá bastante estigado, né? Mas no outro acontecimento que eu vou mostrar de Léo Santana pra vocês É muito ao contrário Léo Santana quando estava namorando com o Lauren Proto Ele postou uma foto lá em suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram Onde os dois estavam na praia E a galera foi lá e começou a fazer algum tipo de bullying com o Léo Santana Falando que ele tinha um... Esse caso repercutiu bastante Eu me lembro como hoje também, que tripa na época Zoou o Léo Santana demais Cara, zoou, zoou, zoou Esse caso repercutiu, repercutiu O Léo Santana também logo depois Desse caso aí repercutiu na internet Ele foi lá, postou outra foto Falando que era mentira Que ele tinha um... Não Então, esse aí foi um dos acontecimentos de Léo Santana E bom gente, se você está gostando desse tipo de conteúdo Eu conto muito aí com o seu like O outro acontecimento de Léo Santana que eu vou mostrar aqui pra vocês Foi um acontecimento que aconteceu recentemente Nessa quarentena Quando o Léo Santana anunciou lá em seu Instagram Que ia fazer uma live E que cada 10 mil pessoas que entrassem em sua live Ele iria doar 10 cestas básicas E esse caso repercutiu bastante E claro que os juízes da internet não ia deixar barato Eu vou ver se eu tenho esse vídeo aqui pra vocês E vou mostrar aqui A cada 10 mil pessoas que entrarem na live Exatamente, preste atenção A cada 10 mil pessoas que entrarem na minha live assistindo ao vivo Eu, Leandro Silva de Santana Estarei doando 10 cestas básicas Para algumas comunidades aqui de Salvador Especificamente a minha, a Boa Vista do Lobato Então, passem toda essa informação pra geral A cada 10 mil pessoas assistindo a minha live ao vivo Em tempo real Eu estarei doando 10 cestas básicas Pois é, rapaziada Foi esse caso aí Um dos absurdos aí Absurdos não Um dos acontecimentos aí De Léo Santana E o outro acontecimento que eu vou mostrar pra vocês É que ele foi participar da festa do Multishow E Léo Santana estava com o cordão avaliado em 500 mil reais Nossa, velho 500 mil reais em um cordão É uma grana muito boa Eu lá na feira da minha cidade Eu comprava um de 15 reais E saia ostentando lá nas festas Lá ouvindo luxúria Eu coloco Não, sinceramente, gente Vou brincar aqui um pouco com vocês Mas então O outro acontecimento de Léo Santana Foi esse aí Em que ele estava na festa do Multishow Com um cordão de 500 mil reais Então, como eu falei pra vocês Antigamente Vou falar uma história que aconteceu comigo aqui Aproveita aí Esses acontecimentos do Léo Santana Que eu já falei pra vocês É que ali em 2014 Pra 2015 Eu ia lá na feira da minha cidade, né E tinha aqueles cordão Tinha aquele cifrão Da ligada de 15 reais Aí, porra Colocava Ia lá na Também ia na feira Eu comprava aqueles relógios lá De 10 reais Que era a cor de ouro Porra Eu ia pras festas, velho Aí começava a ouvir luxúria E tá ligado, né Eu com um real no bolso Ouvindo luxúria Um ou 10 reais no bolso Pra mim eu tava com um milhão Eu tava milionário Porque quando você ouve luxúria É As músicas dele Ele deixa você Milionário, cara Então Eu colocava aqueles relógios De 10 reais E colocava aqueles cordão É Cor de prata aqui, ó E, porra Saia nas festas E, nossa O Emerson tá Honra O moleque tá bravo, hein Tá chave Mas, porra O look avaliado Em 20 reais Então, pô Tem que fazer isso, né Quando a gente não tem dinheiro Tem que fazer isso E outra Comprava uma Heineken Na festa E depois Tomava a Heineken E botava E taipava dentro, cara Então, oxe Ostentava demais E, com certeza Eu era muito feliz Nessa época E hoje Nem gosto de usar acessórios Essas coisas Não curto muito Mas, é, gente O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho De notificações Que eu estou esperando vocês No próximo vídeo Tamo junto Tchau